Mesmo que o tempo passe E a vida me leve pra longe Sempre estaremos juntos Sozinhos assim Mesmo que o mundo acabe E o vento me leve pra longe Longe de ti Sempre aqui contigo Sempre aqui contigo Sempre aqui contigo Sempre assim Things might change But for us we'll always stay right here Sempre aqui contigo Sempre aqui contigo Sempre aqui contigo Sempre aqui contigo Do jeito perfeito Tá tarde demais Tá tarde meu bem Tá tarde demais Não vai Tá tarde demais Tchau 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 Tchau